Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Vou estar mostrando para vocês aqui uma dica rápida no vídeo de hoje aí, é o seguinte galera Esse aqui é o bujão da Ford, certo? Ele é 3mm, cabeça dele aqui, certo? Tem um anel na base dele, certo? Esse aqui é o bujão do Celta É uma chave 19, tem um anel de alumínio nele, certo? Não sei se vocês conseguem ver Interessante vocês saberem o seguinte Esse bujão da Ford aqui dá certo no Celta Vou estar pondo aqui para vocês verem, entendeu? Para ver que tem um anel, ele é diferente do GM Os que há ali para vocês verem, vocês conseguem ver Depois só dá um aperto aqui, a chave 13, fica filé Veda até mais que o GM, certo? É só para vocês saberem, às vezes você está aí na oficina, está precisando de outro bujão Esse já sabe, o bujão do Ford dá certo no Celta, beleza? Lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição Um abraço a todos aí, valeu!